Largado pelas ruas, sempre dopado, já nascemos largados e assim nós continua A minha peita é larga, a minha calça é larga, eu sou muito largado, mas os mina não me larga Largado pelas ruas, sempre dopado, já nascemos largados e assim nós continua A minha peita é larga, a minha calça é larga, eu sou muito largado, mas os mina não me larga Eu sou largado, né Joe? Sempre contrariando a moda Tá ligado que os pano apertado incomoda Eu acho gozados, mano, que é bombado igual o Hulk Eu prefiro a camisa de força do que usar uma baby look Só com poder mental, derrota o ex do Kung Fu Memo, magrela, igual seu madrugue, só se já desculpe do style Vacina as minas, polícia passa mal Dizem que eu sou insano no cotidiano normal Eu sei que é preconceito, mesmo assim tô na batalha Também nunca fui perfeito, e até minha baba é falha O importante pra mim é ser o que eu sempre fui Quem me julga por fora, por dentro, nunca evolui Na hora das compras, eu sempre fui do contrário Roupa extra, extra, G nunca se encontra E eu não sou do rock, não, não, não sou do rock Pode trazer as maiores camisetas do estoque Os presentes da tia, sei que é de coração Mas sempre no outro dia, vai pra devolução E na piscina, segue o style e sempre larga tão Despeça essa sunguinha e taco logo um bermudão Depois da meia noite, eu nunca tô com a mente sã Chega em casa, capota e toma, vai só amanhã Cansado de cansar, eu cansei, já foi de tudo Eu sou tão largado que larguei até os estudo Largado pelas ruas, sempre dopado Já nascemos largado e assim nós continua A minha peita é larga, a minha calça é larga Eu sou muito largado, mas as mina não me larga Eu sou muito largado, mas as mina não me larga Ser sujo é meu style, ser largado é o meu brilho Mais largado que eu, meu, sou meu futuro O filho é mortão, largadão, freio de mão de camburão Pergunta onde que eu roubei as roupas do Faustão O dia inteiro de bermuda em casa, minha mãe irrita Fala que tá sempre espantando as visitas Grita, mas sabe que eu sou sim desde o parto A roupa que não tá no corpo, tá no chão do quarto e no enquadro Toda vez os policiais já vem, seu otário Quer mostrar essa bunda pra quem no aniversário Em vez de estoprar as carguras dela Antes que a erva acabe comigo, acabo com ela Largado pelas ruas, sempre de boa Com rap no headphone, enquanto minha mente voa Tô distraído, desperto, pensando em vés Nem lembro dos perversos que julgam minha pessoa São diversos, humanos pesados, cheios de marra Memo, eu sendo largado, sempre tem as que se amar Se eu deixo elas, minha carra perde o eixo se me esparra Minhas calças tão tão gigantes, eu ando pisando na barra Na rua, mas improvisa, se tiver o vinho eu tomo Elevando a minha brisa, até a brisa Perder pro sono aí já era tio Onde eu tiver encosto, cada um, cada um Não sou comum, sou o que eu gosto Esculachado e nega não é meu estilo, amigo É meu estilo, amigo Esculachado e nega não Esculachado e nega não é meu estilo, amigo É meu estilo, amigo Obrigado.